Rexist Rexist R purple Rexist R Rexist R Rexist R Rexist R P W o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Mãe de sotaque me dando a me eam filha 100 바day badaya da bond Mi askin da more for LPL Far, on da young ae D on da young ae He amados na Why? Eh man Anya sei de shimon Gun your nomor from Caimon Están é so spimon Da da nomor from hot Na Soda nah okim se da hot No Pove no fok Outra Outra Headse boy is ίας Outra Headse boy is Estas Outra Headse boy is Estas O que é isso? Transcrição e Legendas por Query